Legendas por TIAGO ANDERSON Não sei se eu não vou ter barulho, não sei se eu não vou ter barulho A irela é foda, os caras querem trocar com uma irela e não põe no game Tem auto ataque, ela tem, não tem skill Esse jogo aqui é bom O cara dá dano Dá mano, dá dano Que esperto que ele dá dano pra caralho Nossa senhora Dei no 2w ainda Eu jurava que eu tinha, puxei ainda Mano, o bicho dá dano Não é que é isso E o cara sabe jogar né É, ele vai ficar indo no mato e voltando né Matou Morreu e matou Porra, não gosto de tomar um pro segundo O first blood dá mais dinheiro pro cara que matou? 400 400? Ih, caiu meu jogo Tá escutando ai? Caiu mano Tá escutando? Tô, agora tô Dá 400 de dano? 400 com 400 de gold né Então dá 100 a mais né É Tá né Inlists 9 10 3 1 1 30 2 Ah, não acredito, mano Não acredito Puta que pariu, velho Puta que pariu, mano Ela usou tudo também, velho Boa Aí é foda Nice Nice, mano É louco Bora jogando Dá uma barricadinha aqui, hein E eu vou lá no... No drag Ah, não quero ir nele, velho Se eu soubesse que era o perigo, eu tinha pegado no moleque Ia tá bom, né, mano Ah, que bosta Não acredito Porra, mano Não esperava ele aqui Mas tá safe Peguei duas kills Mano, ele dá muito dano, velho Tem que ficar esperto com ele De mais, velho De mais, de mais, de mais Ela permanece nisso Tchau Nossa, aí você foi solada de novo, eu acho Ah Foi, foi solada, tá? Porra Um aliado foi eliminado Ah, vai dar B Não, vai dar B Não, vai dar B Nossa, ah, ele errou, mano Se acerta Se acerta Ele não morre, ele não morre Ele não mata, mano Na W, mano Não, mano O Vel'Koz Se ele acerta, ele ia matar o W, mano O W, mano Ele errou Eu acho difícil, velho Ô, louco, mano Ele não tem resistência mágica ainda, o W Vixi Matava fácil Tava com sangue baixo, velho Pegar logo o ult aqui, velho Pegar logo o ult aqui, velho Obrigado, velho Sympt отдыхa Não vai za É engraçado, é pro leite mano. No começo acho que você não troca com ele não. Nossa velho cara, se ele frizzou e eu não gosto de chegar. Aí acho que você não vai... Tem que ficar esperto indo com o WW. Você tá a boda, é dano demais, é dano demais. Porra de dano do Maokai mano. Eu não saí. Cara bom velho, tá bom. Tomei, tomei, tomei. 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 A Sirelia pegou neutralizada ainda. Puta que pariu. Ainda não. Eu vou lá. Será que tá fazendo aí? Não viu. Acabou de matar. Ah, mas ele deve ter subido. Deve estar no lar alto. Se não tem ninguém na lane, vai ajudar, meu bom. Eu vou startar, ele vai dar B? Não vai dar B não. Vai vir, nossa. Dá pra virar nele? Se ele virar... Não, 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 não para não. Não para não. Se não vai ver se ele não. Nossa. Opa, sai, sai, ele tá forte. Ele tá por aqui, olha. Ele caiu certinho, pera aí. Tô sem ult, mano. Ele caiu certinho no bait, mano. Mano, eu vou, mano. Eu vou. 10 segundos, pera, pera. 5 segundos. 8 segundos. Deixa eu parar não. Boa, mano. Agora você mata. Se você já solta, já vamos tirar ele dessa lane, velho. Faz uma catapa aqui, ó. Faz uma catapa, 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 catapa. Já solta aí que vamos tirar ele da lane, velho. Que agora... Que agora eu tenho que ver, tá? Bate primeiro que o Aral, pra gente tirar a resistência. Nós leva essa torre, velho. Leva, leva, leva. Caramba, você tá dando uns murros. Você é louco, velho. Já vai formando aí que ele já vai levar. Deixa eu dar um Bzinho aqui. Deixa eu dar mais uma cabeça ali aqui. É. Acho que eu vou ficar pra proteger, já vou aproveitar e roubar ele. Vai, 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 pode voltar, pode voltar. Eu só vou roubar aquele então. Pra aproveitar que eu voltei. Nada, eu faço o Ignite, velho. Por isso eu gosto de jogar Ignite no top. Fiquei muito agressivo. Nossa, o Ez tá dando um pau lá no bot. Tá bom, né? Pelo menos. Deixei um... Uma pedra pra ele, pra atrapalhar ele lá. Pô, dá pra eu ir nessa Irelia aqui Eita, que dei lag aqui, véi Só daqui a mão, mano Só daqui a mão, mano Tô indo Você morreu? Não, não Mas o Velcro quase morreu Não era pra ter morrido, véi Só daqui Pode ir, meu bom Pode ir Ele veio guardar aqui, ó É, ele veio guardar aqui Tem guard aqui, ó Fique esperto com o WW, viu Pela movimentação dele Não sei não Bom, já fechei meu atacar, aqui em cima. Nossa! Foi você que deu esse B aí? Nossa! Já faz o TG, já faz o TG. Bora o XP que ele tá ali. Eu tô sozinho aqui, vei. E aí, caramba! Ai, que bosta! Que bosta, bosta, bosta! Não tem mais. Que bosta, 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 bosta. Que bosta, bosta, bosta. Que bosta, 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 bosta. E aí, ele é vagabunda. Forte pra caramba, essa bosta. O meu atravessado. Oxi. Ó, o Arrick tá subindo em você, tá? Tá não, tá aqui, ó, tá aqui ainda. Se ele tiver, ele tá aqui ainda. Tô indo aí, tô indo aí. Pode vir, pode vir que eu vou stunar. Pode pegar essa kill pra você. E aí, essa é o tipo de kill que eu gosto que deixa. Porque essa aí... Não sei nem como ele sair fora, né? Vamos levar essa torre aí? Ou fazer o Arato? Fazer o Arato, fazer o Arato. Morreu o Top e o Jungle. Opa! Ó o bichão aqui, ó. Tá aqui, ó. O inimigo foi eliminado. Eu já vou ir nele, já. Cê já vem, mano. Eu chego? Fala! 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 Se não, antes que caba, eu vou puxando aqui. Eu e ser forte, ele não tem pra ninguém, né? Tem ninguém pra custar, né? Pra custar, né? Ó, o Arrick já tá aqui, né? Eu posso sair também, isso aí. Ele morre, isso aí, né? É. Na verdade, ele não tá aqui. Ele tá... Próximo. Como é que eu vejo coisa aqui no mapa? É que eu tô sem smite, mano. É que eu tô sem smite, mano. No mapa não tem punta. Não tem punta. Não tem punta, hein? Não tem punta? Se ele levantar a base, eu vou voltar demais. Uns caos em punta. Um inimigo, mas é que vai ser muito moleque. Eu também vei, agora eu to forte. Mano, eu vou tentar arriscar matar ele. Não, eu vou arriscar matar ele vei. Mata. Se você não mata, você não voltou baixo. Ele corre demais, tá de fantasma? Que que ele tá? Que que ele tem essa porra aqui vei? Ah, ulti. O amor é muito pequeno e frágil. Vou empurrar aqui o top, mano. Nossa, matou. Vengar tá aqui. Double kill. Nice. Eu falo no Waze aí que você criticou. É, pois é né vei. Ah, mas mesmo assim eu continuo não gostando vei. Ah, eu também não gosto não, fala zoom. Mano, o bagulho não cresce, demora pra crescer, sabe? Sei lá mano. Não é que nem uma Vayne, um Lucian, sei lá. Já no começo já regaça já mano. Viego, salve-me. Oh,illes. Não, fuerte. Dona na paling rica. Um desco. Um desco. Um desco. O que é isso aí, Lava? O que é isso? Corre demais, né, mano? Nice. Corre demais, bosta, tia. Vem, Gary. Tô falando, mano, 7, você pega, é bom, você pega 7, porque é muito late game, velho. Vai ficar muito forte, velho. Na verdade, 7, ele é elite, ele fica forte em todo lugar. É, então. Pode jogar com ele, que ele é agressivo. Porra, eu só sou cão, mano. Ih, velho, ele dá muito dano no W, mano. É um verdadeiro absurdo. Oh, Renga, Renga, vai pular no Valpesta. Tá aqui, ó, tá aqui. Quis pular, não. Pulou e ficou forte. Pulou e saiu fora. Não adianta, não. Já deu bom, já deu bom. Vamos lá no top, lá vai. Não adianta, não adianta, não adianta. Mano, tá descendo em você tudo geral, aí, velho. Boa. Não sei se eu chego, não. Nossa, eu não consegui aguardar. Ela era uma estrela guia. Ah, tá subindo em você, ah, não. Uma estrela curinha. Não sei se eu quebrou tudo bem. Não sei se eu me iria dar conta. Nossa, eu não acredito que vai sair vivo ainda, mano Mano, você viu o dano que eu dei em miss? Você é louco Você viu o dano que eu dei em miss? Uhum Loubado demais, velho Só estacar, tacou o dado e o dado Aquele esquema lá, você faz vida, quanto mais você apanha mais estaca ele fica mais forte É Exato Quê se perdeu? Mano, olha o tanto de gol de que eu to, olha lá O que? Olha lá o tanto de gol de que eu to Hahahaha Tacou, moço, vai base, porra Eu matei três bonecas assim, mano Eita porra, viu Forte para um caramba Agora não morro mais não, velho Voltei base e fechei quase dois itens Não, na verdade fechei dois itens Quase três A Irelia vai levar lá o Toma Deixa eu levar Depois não vai levar Barro Solado Fale Mano, normalmente é a unha, velho. Pelo amor de Deus. Vou parar, mas já que nós ganhamos nessa, vamos tentar derramar a unha, então a unha tá de papo.